Obviamente que mais pontuaram no campeonato, muitos lances de perigo. Na televisão, os dois goleiros foram os mais votados, como o craques do jogo Everton eleito mais votado. Então, quero te perguntar se o volume, o desempenho, o que você pode avaliar nesse sentido, do primeiro tempo e até no segundo, quando você teve estreias muito importantes no teu elenco. Obrigado. Olha, acho que tu acabas por fazer um belo resumo daquilo que foi o jogo, tirando os erros que interferiram no desenrolar do mesmo. Estes são tipos de jogos que são definidos em detalhes e acho que, sinceramente, apesar de eu achar que foi um jogo bem jogado e bem disputado pelas duas equipas, o que fez a diferença foi eficácia e acho que foi isso. Dar os parabéns ao nosso adversário que foi mais eficaz, mas há aqui erros que condicionam e de que maneira aquilo que é o desenrolar do jogo. Abel, boa noite. Igor Siqueira, Dual. Vocês têm um reencontro com o Botafogo próximo, pela Libertadores, e queria saber se você já conseguiu identificar que tipo de lições pode tirar desse jogo para aplicar nesse duelo e ir de volta pela Libertadores e também o quanto na sua avaliação a questão extracampo entre os presidentes, Leila e tal, isso pode ser combustível ou contaminar o duelo dentro de campo? O Botafogo é nosso adversário e nós encaramos o jogo de forma normal e são coisas que vocês gostam e vos alimentam a vocês. Nós não vivemos disso, eu não vivo disso, não vivo de polémicas, nem faço programas para procurar, essa é a minha função, é daí que eu ganho o meu dinheiro, vocês ganham o dinheiro da vossa maneira. Mas acho que o Botafogo tem um jogo franco, um jogo muito vertical, bolas à procura sempre do Tiquinho, um jogador que segura muito bem, e quando recuou o seu bloco tem dois, três jogadores na frente, o Luís, o outro centroavante que não, o Tiquinho, que agora estou-me a esquecer aqui do... O Júnior Santos, que é o jogador super vertical, como te disse, é uma equipa que tu consegues entender a forma como joga, e eles são bons na forma como joga. Uma equipa vertical, procura o seu centroavante, deixa de frente, a seguir acelera nos corredores, recua no seu terreno para depois puxar, abre os seus centroavantes para depois puxar o contra-ataque, acho que fazem isso muito bem, o exemplo do golo que fizeram é prova disso, embora as nossas abordagens podíamos ter feito na questão individual, quer na marcação na área, quer na abordagem no 1 contra 1 no corredor, podíamos ter encurtado mais, mas, como te disse, acho que foi um jogo bem disputado, onde as duas equipas queriam ganhar, e mais uma vez volto a reforçar, acho que o detalhe, que é um grande detalhe, que é a eficácia fez grande diferença, mas volto a referir que há erros que condicionaram o desenrolar do jogo. Abel, aqui, boa noite, Isabelle Costa. Você falou que não gosta de entrar em polêmicas, não entra nesses assuntos extracampo, mas a gente viu algumas provocações que até passaram do ponto por parte de alguns torcedores do Botafogo, em relação à Leila Pereira, né? Teve um boneco que colocaram representando a Leila Pereira, um boneco enforcado, hoje a gente viu xingamentos à Leila Pereira, queria que você pudesse falar também sobre essas situações que acontecem em extracampo, que passam até mesmo das provocações e que às vezes são estimuladas até por pessoas dentro dos clubes, né? Isso não se refere só ao Botafogo também, mas essas provocações, hoje, direcionadas principalmente à Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e que também representa muito no futebol brasileiro. Obrigada. Olha, em relação a isso, eu não vou falar porque isso tem a ver com a cultura do futebol brasileiro, mas eu prefiro rever os torcedores do Botafogo aquilo que eu vi hoje no estádio. Do primeiro ao último segundo, apoiar a sua equipa. Esses são os torcedores que eu revejo, que são os verdadeiros torcedores do Botafogo. Os outros que fazem essas coisas, eu deixo para vocês. Isto é algo mais profundo, que tem a ver com a educação, mas eu prefiro ficar com isto, que é o que os torcedores do Botafogo fizeram hoje. Sentia-se essa energia, essa energia foi passada para os jogadores do Botafogo. Alguns deles passaram do ponto e o árbitro deixou, mas eu prefiro ficar, como te disse, com essa imagem dos torcedores do Botafogo, aqueles que vieram e apoiaram a sua equipa do princípio ao fim. Essa é a função principal dos torcedores. O resto, vocês têm matéria, mas tem tudo a ver com educação e formação das pessoas. Boa noite, Fernando Silva. O Palmeiras é uma equipe que é conhecida por atacar muito, por propor sempre o jogo. Não é à toa que é uma das equipes que mais pontuaram no campeonato, só que hoje, no primeiro tempo, por exemplo, o Palmeiras terminou com uma finalização a gol, contra quatro o Botafogo. O Botafogo hoje conseguiu ter a proposta melhor de jogo. E no segundo tempo o Palmeiras conseguiu equilibrar um pouco, mas ainda assim não foi suficiente. Queria saber de você, se tratando de uma equipe como o Botafogo, que está brigando contra o Palmeiras e também pela Libertadores, se esse jogo de hoje, para você, foi o mais difícil até agora do campeonato brasileiro? Olha, eu penso diferente do que tu estás a dizer. Vou-te falar de lances da primeira parte. Três, quatro minutos, o Lopes isolado, ia para o golo, fazer golo. Há 15 dias atrás, neste mesmo estádio, contra o Atlético de Mineiro, o Luís, e isolado, não tocou na bola, o zagueiro do Atlético de Mineiro fez falta. O que é que aconteceu? Aos 20 minutos de jogo? O que é que aconteceu? Ai, não estávamos cá? Mas vocês sabem o que é que aconteceu? Foi quem? Foi expulso. Essa é a primeira. Segunda, o mesmo Lopes tem uma na cara do goleiro. Isto tudo na primeira parte. Terceira, o Estevão, um cruzamento à direita de cabeça dentro da área. Quarta, um remate do menino dentro da área que saiu ao lado. Estes são os quatro remates que nós fizemos na primeira parte. Isto é a minha opinião. Achei, vou-te dizer mais uma vez, mas achei um jogo extremamente equilibrado, onde o detalhe que fez a diferença hoje foi a eficácia. E teve outros detalhes que eu não controlo, mas por isso é que eu pergunto quais são os critérios. Há erros graves hoje no jogo que influenciam e condicionam o desenrolar do mesmo. Abel, boa noite. Monique Danello, TMT Esportes. Hoje você teve as estreias do Felipe Anderson e do Maurício. Eles entraram num momento ali já de um jogo mais truncado, com o Palmeiras precisando do resultado. Mas eu queria que você falasse um pouco do aproveitamento dos dois, o quanto eles encorpam o elenco do Palmeiras. E se você pudesse falar um pouco mais, você já citou três vezes de erros que influenciaram no desenrolar. Não sei se você quer falar especificamente sobre ele. Não, vocês têm as imagens, vocês podem... Porque é claro, são claras. E já vos disse aqui para comparar duas imagens. É claro. A cotubulada nos dentes não é claro. O agarrar quando está... O último jogador não tem ninguém à frente dele. É claro. Agora está aí e pronto. Enfim, não me vou pronunciar muito mais. Porque eu já falei sobre os critérios que devem ser usados. E eles devem ser iguais para todas as equipas, independentemente de onde quer que seja. Em relação aos jogadores que falaste, e como falaste bem, são os jogadores que nos vêm acrescentar qualidade e opções credíveis ao nosso elenco. Abel, boa noite. Fábio Jupa, da TV Globo. Eu queria projetar o jogo contra o Cruzeiro, se você pudesse falar um pouquinho sobre esse próximo confronto com o Cruzeiro. Essa é a pergunta. Dou-lhe a oportunidade para fazer outra, que eu não penso no jogo do Cruzeiro. Ainda até acabou hoje o jogo. O jogo do Cruzeiro, se quiser fazer outra pergunta, o jogo do Cruzeiro é daqui a três dias. Não tenho nada para lhe dizer desse jogo. Vamos descansar, recuperar, olhar para o Cruzeiro e preparar o Cruzeiro. Ainda não peguei nada desse jogo. Se quiser fazer outra pergunta, eu posso lhe responder. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.